e tem uma pergunta da Bruna Leal aqui que também eu não sei se isso é verdade fala sobre o rei africano que se suicidou porque não quis se curvar a rainha Elizabeth isso daí eu nunca ouvi falar não sei se você já ouviu falar ele vai se matar porque não quis bacana acho legal se ele fez isso um homem de valor aí mas como que ele se matou ele tentou guiar primeiro certo primeiro é tentar matar o inimigo né aí se você não consegue esse mapa é pessoal tem mais igual o Hitler lá no 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 bunker dele você sabe essa história não quando eles cercaram o Hitler aí os membros da na unidade dele lá o Goebbels o pessoal dele lá eles mataram até os animais até a cadela do Hitler a blonde era uma pastora alemã e o Hitler amava aquela cadela né quem diria que o Hitler podia amar alguém mas ele amava aquela cadela blonde e ele falou se a gente deixar esses animais vivos é capaz dos inimigos destroçarem eles vivos para poder esbanjar vitória sabe-se lá o que que os os russos vão fazer então eles deram o mesmo veneno que eles aplicavam nas câmeras de gás o cianureto e mataram matou todos os animais o aí o Hitler acho que pessoalmente matou a blonde com um tiro e morrer mais rápido e depois se mataram então é um péssimo exemplo de ser humano mas numa situação dessa também faria igual ele se eu não visse que o inimigo ia me capturar e eu minha vez não ia ser escravo mas nem nunca não bala na cabeça e acabou que melhor ser escravo Nossa mas nunca a 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 Legenda Adriana Zanotto